Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio Vamos a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Capítulo 6, versículo de 51 até o 58 Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus Eu sou o pão vivo, descido do céu Quem comer deste pão, viverá eternamente E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo Os judeus discutiam entre si, dizendo Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse Em verdade, em verdade vos digo Se não comerdes a carne do filho do homem E não beberdes o seu sangue Não tereis a vida em nós Quem come a minha carne e bebe o meu sangue Tem a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Porque a minha carne é verdadeira comida E o meu sangue verdadeira bebida Quem come a minha carne e bebe o meu sangue Permanece em mim E eu nele Como o Pai que vive Me enviou E eu vivo por causa do Pai Assim O que me come viverá por causa de mim Este é o pão que desceu do céu Não é como aquele que os vossos pais comeram Eles morreram Aquele que come este pão Viverá para sempre Palavra da salvação Glória a vós Senhor Portanto é a proclamação Do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Capítulo 6 Versículos de 51 a 58 Acabei de fazer essa leitura Aqui na Catedral Sagrada Coração de Jesus De Colatina Nesta segunda-feira 24 de abril de 2017 Dia de Nossa Senhora da Penha Padroeira do Estado Do Espírito Santo Esta mensagem é para você Que acessa o blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel da Rádio E aí Brain Quem tá Vem 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 Também Valor Vem Sob Agora Em